Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chique. Hoje nós vamos ver a obtenção dos álbuns a partir de aldeídos e cetonas com o regente de Grignard. Tem exceções de reações de outro nível mesmo. Então se você é um estudante da 10ª classe, eu te aconselho a parar de ver esse vídeo nesse exato momento, pois agora esse estudo aqui não está muito ligado ao seu ponto de conhecimento. Então se você é um curioso, pode continuar a ver esse vídeo, claro, para aprender mais e mais e mais. Vou apresentar uma forma de um aldeído, certo? Então nós temos aqui esse aldeído aqui, vou colocar esse aldeído aqui. Uma forma a gerar os aldeídos, pode ser essa, certo? Porque nós temos aqui, mata CH3, CH2, CH2 e até fechar CH3 desde que o carbonil esteja onde? E na extremidade, pode estar de trás ou pode estar lá depois? Pode estar no início da extremidade ou pode estar no fim da extremidade? Num desses sítios aí. Ok, fazendo aqui essa reação com o regente de Grignard, qual é o regente de Grignard? É esse aqui, R traço MDX, certo? MDXX representa o quê? Representa um halogênio. Numa primeira fase, vamos adicionar todo o regente de Grignard ao composto todo. Só que esse senhor aqui, esse senhor aqui vai entrar aqui quebrando essa ligação aqui, porque esse senhor aqui também vai entrar aqui. Então automaticamente vai se quebrar essa ligação aqui para se manter a tetravalência. Então numa primeira fase temos isso. Temos aqui, H traço, temos isso aqui. Entra esse senhor aqui, esse senhor aqui, entra aqui, ok? Vamos lhe dar um tracinho aqui para não nos confundir. E aqui dissemos que entrou o oxigênio, aqui tem um oxigênio, aqui entrou o MDX. Ok, traço e temos isso aqui também. Tínhamos esse R deste. Ok, essa aqui é a primeira fase da reação do regente do que? De Grignard. Continuando essa reação aqui, o próximo passo é, o próximo passo, preste atenção, no próximo passo, vamos aqui eliminar, eliminar esse grupo aqui. Vamos eliminar, no próximo passo, naquele composto que nós formamos, é para nós podermos eliminar isso. Vamos eliminar o hidróxido de magnésio, juntamente com esse halogênio. Porém, isso aqui também vai acontecer se nós fazermos o quê? Se nós adicionarmos água. Vamos adicionar água e vamos eliminar esse composto aqui, certo? Então esse é o próximo passo e passo final que vai evitar a resposta daquilo que você quer. Então nesse caso teremos o quê? Para eliminar o hidróxido de magnésio juntamente com o seu halogênio. Então só precisamos de um hidrogênio aqui, como você consegue ver, precisamos desse hidrogênio aqui, e vamos eliminar tudo isso, certo? Vamos eliminar tudo isso. Já temos aqui HOMG, depois temos X, é isso que nós queremos aqui. Temos aqui HOH e já temos aqui o magnésio, já temos aqui o hidróxido de magnésio formado com o seu halogênio. Então teremos o quê aqui? Então essa água aqui vai fechar a tetravalência. Então colocando o que restou aqui, nós restamos com isso, ok? Restamos com essa parada aqui, com R, com C, restamos aqui com C, depois nós tínhamos aqui esse R, não pode esquecer, certo? E restamos mais com isso aqui, é isso aqui que nos restou. Então essa adição de água aqui que vai fechar aquilo que nós queremos. O que é? Água é o mesmo que dizer que é HOH, certo? Então esse hidrogênio aqui há de vir a entrar aqui, há de fechar aqui, há de fechar aqui essa ligação aqui, ok? Tá certo? E esse grupo hidroxilo aqui há de fechar aqui. Então automaticamente temos o quê? Temos aqui o nosso álcool, certo? Temos aqui o nosso álcool. Ok, vamos fazer isso já na vida real, certo? Na vida real, só que era uma representação de qualquer aldeído. Fazendo aqui essa reação aqui da forma como eu expliquei com o metanal, certo? Já ao vivo nesse caso, tem aqui o metanal, certo? Tem aqui o metanal, ok? O metanal, esse composto aqui, e vamos reagir ele com o reagente de Grignard. Podemos colocar aqui CH3, depois vamos colocar aqui o nosso MDX. Numa primeira fase, combinamos que vamos levar, adicionar todo o reagente. Esse MDX vai entrar aqui e esse CH3 vai entrar aqui, vai se quebrar essa ligação aqui. Então aqui nós teremos H, certo? Temos aqui o oxigênio, temos aqui o nosso MDX, certo? O MDX, ok? Temos o quê mais aqui? Ah, entrou aquele R, entrou esse senhor CH3 aqui, certo? Temos aqui o CH3 e tínhamos esse hidrogênio 10. Não pode esquecer, tínhamos esse hidrogênio 10. No próximo passo, qual a ideia mesmo? A ideia é meter água, certo? Adicionar água, adicionar água, que é HOH e retirar o senhor MDX, MDOH juntamente com o seu X. Então é isso que nós temos que fazer aqui. Então nesse passo aqui, o que nós vamos fazer? Vamos tirar tudo isso, conforme nós combinamos lá. Vamos retirar tudo isso. Depois vamos levar essa água para completar o quê? A tetravalência. Então nós teremos aqui, ficaremos com isso. Quando nós retirarmos ali, ficaremos com isso, certo? Ficaremos com isso. Então CH3 aqui. Então vamos meter aquele hidrogênio ali, certo? Aquele hidrogênio da água. E vamos meter o quê aqui? Vamos meter o grupo hidroxil. É uma reação muito simples, ok? É uma reação bastante simples mesmo. É só nós entendemos os passos para podermos completar. É uma reação invisível, né? Isso aqui é o mesmo que isso aqui. O que eu posso colocar aqui. Ou isso aqui é o mesmo que isso. Nós temos que isso aqui é CH2. Depois o grupo hidroxilo. Depois temos aqui o CH3. Já fecharam. É o etanol. Esse aqui que saiu, certo? Esse aqui é o etanol. Vamos fazer isso com um outro aldeído. Podemos fazer essa reação agora com o etanol para podermos ver que tipo de álcool saiu. Nesse caso nós fizemos com o etanol. Saiu o álcool primário. Agora fazendo com o etanol. Vamos tentar ver com o etanol o que nós podemos ter. Ok. Certo. Apaguei tudo. Agora vamos ver de facto se você conseguiu fixar a reação. O etanol está aqui. O etanol está aqui. É o CH3. Depois nós temos aqui o carbonilo. Depois temos aqui o hidroxilo. Esse aqui é o etanol. Vamos reagir ele com o reagente de Grignard. Podemos colocar aqui um CH3. Depois vamos colocar aqui um Mg. Podemos colocar com cloro. Ou mesmo com brumo. Também vai colocar já propriamente o próprio halogênio. Certo. Ok. Então nós temos aqui que o primeiro passo é fazer o que é mesmo. Conforme combinado no primeiro passo temos que adicionar todo o reagente de Grignard ao composto. Então vamos quebrar essa ligação aqui. Certo. Fazendo essa adição aí. Nós vamos quebrar essa ligação aqui. Então vamos fazer isso rapidamente. Então nós teremos aqui como produto CH3. Ok. Tenho aqui C. Entre aqui oxigênio. Esse oxigênio já estava aqui. Entre o senhor Mdx. Mdx. Ah. Não é Mdx. Agora é Mdcl. Certo. Mdcl. Ah. Tenho aqui. Tenho aqui. Tenho aqui. Tenho mais o hidrogênio à frente. E. Vamos meter esse senhor CH3 aqui. Ok. Ok. Muito bem. Não. No primeiro passo já está tudo bem. No próximo passo vamos fazer o que é. Vamos adicionar água. E vamos. E vamos. Eliminar o hidroxicloreto de magnésio. Vamos eliminar hidroxicloreto de magnésio. Ok. Deixe-me colocar daqui da seta. Para nós podermos ver bem o que nós temos que fazer nesse passo. Nesse passo aqui é para adicionar água. É para adicionar água. E eliminar o hidroxicloreto de magnésio. Que é esse senhor aqui. Certo. Hidroxicloreto de magnésio. Então é só fazer isso. Primeiro vamos eliminar o hidroxicloreto de magnésio. Que é só tirar essa parte aqui. Certo. Essa parte aqui. Juntamente com esse hidrogênio. Esse hidrogênio vulnerável. Que dá para sair nesse caso aqui. Então nós teremos aqui como produto. É. Primeiro ficamos com isso. Ao retirar aquele assunto ali. Ficamos com isso. Ok. Ficamos com isso aqui. Ok. Então tem aqui o CH3G. Isso aqui que ficou. Conforme nós conseguimos ver. Isso aqui está incompleto. Então. Na água. Nesse caso temos hidrogênio. Que é de fechar aqui. É de fechar aqui esse hidrogênio. Ah. Depois temos. Temos o grupo hidroxílico. Que é de vir daqui. É de fechar aqui. Então nós temos aqui. Um álcool. Um álcool. Que tipo de álcool saiu aqui. Dá para ver que esse carbono que nós temos aqui. Esse carbono que nós temos aqui no centro. Esse carbono aqui. Esse carbono aqui. Está ligado. A dois átomos de carbono. Daí. O álcool que nós formamos aqui. É um álcool secundário. Então nesse caso. Voltamos a ter. Voltamos a ter. Um álcool secundário. Porque esse carbono aqui. É um carbono que está ligado a esse carbono. E esse. Então com o etanálio. Voltamos a ter um álcool secundário. Agora vamos fazer essa reação. Virgênio Grignard. Com uma cetona. Certo? Podemos fazer de preferência. Com propanona. Certo? Propanona. O representante das cetonas. Tenho aqui. O senhor CH3. Depois aqui. Nós temos aqui o carbonilo. Depois temos aqui. O CH3. Estamos a reagir aqui. Com o reagente de Grignard. CH3 traço. Podemos colocar aqui. MGBR. Ok? Muito bem. Numa primeira fase. Conforme o combinado. É só fazemos aqui. É só adicionamos todo o reagente de Grignard. Onde o magnesio vem aqui. O CH3 vem aqui. Nesse caso. Assim quebrar essa ligação. Então teremos aqui. Teremos esse produto aqui. CH3. Traço. Temos isso. Ok? Mg. Mg. Br. Certo? Então tenho aqui. Traço. Depois o CH3. Sem nos esquecer aqui. Temos que meter aquele nosso CH3 aqui. Certo? Vamos meter aquele nosso CH3 aqui. Prontos. Agora o próximo passo. É aquela base. Como sempre. Vamos fazer o que? Vamos tirar o hidroxibrometo de magnésio. Só que atenção no último passo. Porque no último passo. Nós temos que fazer o que mesmo? De acordo com essa reação. Temos que adicionar água. Certo? Temos que eliminar o hidroxibrometo. Hidroxibrometo de magnésio. Certo? Temos que eliminar o hidroxibrometo de magnésio. Ok. Colocando isso aqui. Isso aqui nós vamos eliminar. Conforme combinado. Vamos eliminar isso. Ao tirar isso aqui. Vamos colocar aqui nesse lugar o grupo hidroxibrometo. Só que ao fazermos isso. Conseguem ver muito bem o que está acontecendo. Observe. Nós fizemos o seguinte. Tiramos isso. Aqui metemos o grupo hidroxílio. Aqui temos o CH3 que já existia. E aqui também temos o CH3 que já existia. Aqui parece que as ligações já estão completas. Aqui não há necessidade de fazer o que? Agora a questão é. Nós precisamos tirar o hidroxibrometo de magnésio. Aqui nós só precisamos de um hidroxibrometo. Só levamos isso. Estão a ver isso? Nós levamos isso. Formamos o grupo hidroxílio aqui. Então aqui só faltava o hidrogênio para formar o grupo hidroxílio. Para ser hidroxibrometo. É esse hidrogênio aqui que vai se juntar com esse grupinho aqui. Formar isso aqui. Então pronto. Nós teremos completado aqui a nossa reação. Isso aqui que se formou é um álcool terciar. Porque esse carbono aqui que nós temos aqui no centro. É um carbono. Está ligado a esse carbono. Esse carbono. E esse carbono. E esse carbono aqui. Acaba sendo que é um carbono terciar. Então nós temos aqui um álcool terciar. Então com cetonas. Quais querem cetonas. Nós vamos sempre ter um álcool terciar. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e partilhar para os demais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.